Você já bateu em alguém? Já, né? Não, eu tenho fé. Eu tenho fé e a minha religião é toda a energia vital, todo o bem e toda a luz que vem da natureza. Pra mim, isso é Deus. Olá, sejam bem-vindos. Olha só quem está com a gente hoje. Completamente. Ah, eu também aqui, ó. Grace Gianouca. Falei direito? Falou certinho. Obrigado, Brasil. Mundo, gregos, citorianos e italianos. O que mais? Portugueses. Portugueses, enfim. É tudo isso. E negros também, né? Porque todos nós somos descendentes de negros. Exatamente, gente. E Grace está aqui pra falar com a gente sobre personagens que ela fez. Alguns, né, gente? Porque Grace, que é o nosso Chico Anísio contemporâneo, né, gente? Não chegou aos pés, não chegou aos pés. Não compara. Aí ele é único. A comparação, eu posso fazer o que eu compara a ser minha. Vai, guri, vai, guri. Olha só. Eu fui dar uma vasculhada em alguns dos personagens da Grace. São mais de quantos? Mais de 200 ou mais de 400? Não, querido. Não, não. Eu acho que eu já fiz. Eu já criei. Uns 80, 90 personagens. Ah, 200, não, 400 é todo terça em cena. É, toda equipe. 400 atores e cenas e... 600. Cenas e personagens, mais 600. Ok. São 17 anos, né, de projeto. Exatamente. Então, eu fui vasculhar esses 80 personagens de Grace. De Grace. Eu tenho uma coisa com o nome da Grace. Eu falo Grace. The Grace. The Grace. Amazing Grace. Vai. E aí eu peguei algumas falas desses personagens. E as perguntas que te falei agora partirão dessas frases. Ok? A Norma disse... Todo homem de 50 quer comer uma menininha de 20. Isso é fato. Isso é fato. Não é fato? Eu tô louca? Não, você tá louca. Quando que você percebeu isso? Quando uma mulher percebe que o homem... Porque as mulheres de 20 talvez não percebam isso. As de 50 já percebem. Não, é porque sempre tem ali a pessoa querendo... Ah, pegou uma novinha. Separou, casou com uma... Trocou uma de 40 para duas de 20. Essa coisa do homem... Enfim... Isso é uma prática. Acho que até meio machista, assim. Ou de uma insegurança masculina. Ou do desejo mesmo, da libido. Eu acho que as pessoas são livres. A gente tem que pegar quem quiser. Uh! Olha só. A advogada do diabo disse... Pela boca do líder religioso da Conchichino... Ponto lá da puta que pariu... Nós vamos todos para o inferno. Todos. A gente se vê lá. É verdade. Porque cada líder religioso diz que se a gente não seguir a religião deles... A gente tá condenado e vai para o inferno. Tudo que não é daquela religião é do capeta. Então, a gente não... Quantos anos vive um ser humano? Cem? Vamos ser otimistas? Com a Darcy Gonçalves? Com a Unier Mayer? Então, cem anos não é suficiente para a gente conhecer todas as religiões do mundo e ser praticante de todas as religiões do mundo ao mesmo tempo. Então, seja pela boca de um ou de outro, nós vamos para o inferno e a gente se encontra lá. O inferno, ó, tá o inferno. Sabe? Praia no feriadão. É isso aí. Você é muito apegada? Você tem um apego religioso ou não tem? Não, eu tenho fé. Eu tenho fé e a minha religião é toda a energia vital, todo o bem e toda a luz que vem da natureza. Pra mim, isso é Deus. Eu ia fazer essa pergunta no live e não fiz. Eu vi que você gosta muito da natureza, que você já foi pra Índia, que são lugares teoricamente que são calmos, são mais tranquilos, né? As pessoas vão buscar essa calma. Você consegue ficar calma lá paradinha? Você consegue essa efervescência, essa visceralidade que você tem? Você consegue dar uma pausinha nesses espaços? É onde eu me reabasteço, é onde eu calo a boca e ouço. Porque eu acho, eu me sinto extremamente abençoada de estar num lugar cheio de natureza, com um ar porco, com pássaros voando e bichinhos e bizetinhos. Meu, a gente tem tanta coisa pra conhecer ali que tem que calar a boca e observar. Eu não sou maior que a natureza. Então, assim, se Deus criou o mundo, Deus criou a natureza. E destruir o que Deus criou é um grande pecado. Parem de destruir a natureza e roubissem a mulher do próximo. Bom, vamos lá. Outra personagem é... Ué, gente, eu não marquei o nome. Será que você lembra? Qual? Se você quiser chegar lá, que eu sei... Que eu não sei onde é... Então, vamos lá. Se você quiser chegar lá, que eu não sei onde é, você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a dizer não. Eu sei dizer não. Porque eu sou a mulher limão. Essa é a mulher limão. Uma personagem criada pelo Eliandro Ramos, que é ótimo menino, e que depois a gente escreveu algumas coisas a quatro mãos. A mulher limão, ela é uma, na verdade, ela é uma funcionária pública que procrastina. Coisa que nunca ninguém viu, né? E ela quer convencer as pessoas, ela ensina as pessoas a levarem vantagem e serem egoístas. Coisa que também a gente nunca viu no mundo contemporâneo. Então, é uma grande crítica ao comportamento contemporâneo. Então, ela ensina as pessoas a pegar ônibus e finge que está dormindo para não dar lugar para as velhinhas. Ela faz tudo que é de horrível, ela pega como método. E, mulher limão, você aprendeu a dizer não facilmente na vida? De uns anos para cá, sim. Eu já... Como eu tenho essa coisa de estar sempre num trabalho coletivo, de acreditar nas pessoas, de achar que a gente pode promover, de empreender. Eu sou muito agregadora, sou muito maternável, sou muito assim, que cabem muitas pessoas, né? Nos últimos... Eu já fiz tanto, já produzi tanto, já proporcionei tanto, já lancei tanta gente, já... Sabe? Eu estou num momento em que eu preciso, de fato, cuidar um pouco de mim, sabe? Então, assim, eu tenho dito mais não, tenho dito mais não, e porque senão eu vou dizer não para mim, né? Mas, assim, eu tenho uma missão bem cumprida, né? Eu continuo fazendo alguns trabalhos voluntários e tal, que eu acho que são importantes, que onde eu me vejo necessária eu estou. Mas, não é para tudo que eu tenho que dizer sim. Aprendi, aprendi. E estou mais feliz, viu? Olha só, a esposa do seu merda. Senhora, eu não peço força. Porque se eu pedir força, eu bato nele até matar. Ah, sim, né? Mas é aquilo, né? Evite ter uma arma, porque situações para usá-las vão acontecer e a gente está para aqui, que tem aquilo ali. Então, assim, é o que ela diz. Senhor, eu não te peço força, eu te peço paciência. Se eu me der força, eu bato nele até matar. Você já bateu em alguém? Já, né? Em que situação? Ah, criança, né? Eu e a minha irmã, a gente brigava, brigava de boneca, brigava, você dava os cutucos e tal. Entendi, entendi. Vamos lá. Adolescente, como chamava aquela personagem adolescente? Girasol. Olha só, Girasol disse em algum momento. Porque não é possível, aquelas pessoas lá em casa não são meus parentes. Porque não é possível botar uma pessoa no mundo inocente que tem que eu para torturar do jeito que eles me torturam. Sabe? Ai, que ridículo. É a visão do adolescente, né? Acho que o mundo inteiro está contra ele. Que o pai não deixa, que a mãe não deixa. Ela quer fazer um piercing, ela não pode fazer um piercing, ele não deixa fazer piercing. E ela quer fazer uma tatuagem, porque ela acha que é uma questão de inclusão social a tatuagem. Porque a tatuagem não entra em turma nenhuma. Grace, você era uma adolescente difícil? Você foi uma adolescente difícil? Não. Para a minha família, não. Eu era uma adolescente super questionadora. Eu era meio que educativa na escola, entendeu? Fui sempre de construir. Não fui de detalhar. Era uma rebelde sempre. Fui, continuo sendo. Mas eu buscava umas causas. Claro, podiam ser umas causas ridículas, mas eu tinha causa. E não se constrói sem questionar, né? Ah, é. Mas cansa, né? Cansa. Cansa, é desgastante. Mas é isso aí. Não sei se é diferente, gente. Sou sagitariana. Este. Bom, Grace, muito obrigado. Eu agradeço imensamente o interesse de vocês pelo meu trabalho. É, porque juntos a gente vai provando que não precisa humilhar ninguém, nem imitar ninguém, nem baixar o nível para se fazer uma comédia popular no Brasil. É isso mesmo. Então, gente, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho